Nos últimos anos, o trânsito se transformou numa verdadeira guerra que mata, que mutila, que deixa marcas profundas, conforme reportagem já mostrada hoje aqui no Balanço Geral. Rapaz que saiu pela porta da frente da DETRAN após matar cinco pessoas no trânsito. Além das mortes das pessoas envolvidas, dá para se dizer que uma parte de cada uma das famílias também morre. A imprudência, a irresponsabilidade, falta de respeito acabam sendo a maior causa dos acidentes. Apesar da legislação ser bem clara, infelizmente a fiscalização e principalmente a punição ainda não são satisfatórias. Nessas últimas semanas, nós vimos aqui no Balanço Geral Curitiba muitos casos em que o motorista que causou o acidente, com morte de pessoas inclusive, fugiu do local sem prestar socorro. O Código de Trânsito é claro, prevê que o motorista do veículo nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, que fuja da responsabilidade, ele está cometendo um crime. Mas infelizmente, essa fuga do flagrante, embora devesse trazer consequências mais sérias ao motorista, ameniza a situação e a pena. Para os especialistas, já está mais do que na hora de rever e atualizar as leis do trânsito. Balanço Geral Curitiba. Há alguns segundos atrás, esses carros estavam intactos. Em uma fração de tempo, vidas se perdem. Como a de uma criança de apenas oito anos na região metropolitana de Curitiba. Ela brincava no momento em que foi atropelada por um veículo em alta velocidade. O caso aconteceu no mês passado em Almirante da Mandaré. Ele era maravilhoso para acabar nisso. Ninguém pode imaginar o que eu estou passando e que pegue logo quem fez isso com ele. Essa mãe não chora sozinha. Em Itaperuçu, a história de duas mulheres terminou da pior forma possível. Sobrinha e tia foram atropeladas quando saíam da igreja. Da maneira que foi, da maneira que a gente soube, da maneira que aconteceu tudo, já foi uma coisa muito dolorosa. Então, a gente acaba tendo esse sofrimento diário ainda. Eram mulheres muito de fé, sempre estavam na igreja participando, junto com a gente, rezando, sempre acompanhando os filhos. Para nós, até agora, não caiu ainda a ficha. Estão muito abatidos. Minha mãe, o marido da minha tia, estão tudo desolados, sem chão. Um rapaz caminhando sobre a calçada e ele viu tudo o que aconteceu no horário. Na hora da batida, viu que ele jogou as meninas, as meninas voaram. Ele pegou de um lado da rua e jogou do outro lado no barranco. Para quem chora as mortes, esses não foram meros acidentes. Foram assassinatos. Neste fim de semana, mais um caso ocorreu na linha verde, em Curitiba. Cinco mortes provocadas por um motorista. Cada um desses carros tem uma história e essa história, infelizmente, é trágica. A Polícia Rodoviária Federal liberou a nossa entrada aqui no pátio para ver de perto esse carro aqui. Foi esse o carro que participou da tragédia na linha verde na manhã deste domingo. Ele está irreconhecível. De acordo com testemunhas, o condutor desse veículo aqui vinha em altíssima velocidade. Há quem diga que ele estaria fazendo um racha. Isso precisa ainda ser investigado pela polícia. Ele perde o controle, capota e vai para outra pista, para a pista oposta. Nessa pista oposta, está esse Corcel 2 aqui. Dentro desse carro, igualmente reconhecível, três pessoas. Elas morrem na hora. No outro carro, duas pessoas morreram na hora, o condutor que fugiu e mais uma pessoa que ficou gravemente ferida. Mas o que chama a atenção é que o homem que provocou tudo isso não ficou nem mesmo para socorrer as pessoas que estavam dentro do carro dele. Esses dois carros incendiaram e mais um condutor que se ausentou do local do acidente. Repare bem nessas cenas. Tanto no atropelamento de Almirante Tamandaré quanto de Itaperuçu, você vê socorristas, mas não vê os motoristas que causaram as tragédias. Eles fugiram e deixaram as vítimas para trás. Mas por que, afinal, isso acontece? Por que muitos desses motoristas acabam se evadindo do local onde o crime, onde o acidente ocorreu? Ao meu lado está o doutor Reginaldo Koga. Doutor, como que a gente pode explicar para quem está em casa esse tipo de coisa? Por que, afinal, esses motoristas fogem? É por conta do flagrante, para descaracterizar o flagrante, ou existem outros aspectos a serem levados em conta? Normalmente existem outros aspectos que podem ser levados em conta. O que acontece? Existem algumas circunstâncias que elas podem agravar a condição desse acidente. Por exemplo, se o condutor estiver embriagado ou utilizando substância tóxica ou entorpecente que seja comprovado por exame ou através do termo de constatação. Isso é uma circunstância que agrava essa condição do crime, podendo levar esse condutor, inclusive, a ser enquadrado no dólar eventual. Então ele foge disso para, digamos assim, não ter mais essa prova contra ele. Ele se vale dessa condição, ele se vale desse artifício de evadir-se do local do acidente, muitas vezes se apresentando depois de algum tempo perante a autoridade policial para prestar esclarecimento na presença do advogado. Quando ocorre essa evasão do local do acidente, é como se você apagasse inúmeras provas, inúmeras situações, inúmeros elementos que permitiriam que o Estado aplicasse a lei conforme ela foi redigida. Para o especialista, é preciso mudar o código de trânsito e tornar a evasão do local do acidente um crime de maior potencial ofensivo. O que seria interessante é que, especificamente, esse tipo penal, de evadir-se do local do acidente, ou ele tivesse uma pena tão severa quanto se ele permanecesse. A condição dele permanecer no local atenuaria a evasão. Isso é que precisa haver uma mudança na legislação que consiga fazer esse ajuste. Nós estamos precisando passar por um ajuste no Código de Trânsito Brasileiro. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça!